Me deixo aqui pra te parar Pego não se eu te treguer Me volte para o bar Me levantou, me levantou Me levantou, me levantou O cara, me levantou Me levantou, me levantou O cara, me levantou Eu vou te mudar Me levantou, me levantou Outra batista no espalho Ele mandou você parar Pode parar o marado No lugar da campanha Eu vou te ouvir Essa mão do progato A mão do seu lado A mão do seu lado Quatro dedos parados Mas que foi necessário Deus vai voltar o movimento De apenas dois dedos Se for necessário Deus levanta você Se for necessário Deus honra você Sabe o que eu vim falar Quem pra você nessa manhã Meu amigo Eu vim dizer que nessa manhã Deus está procurando alguém Com diferencial A minha falta de visão Não é o meu diferencial O problema da minha mão É o meu diferencial Sabe por quê? Seria muito fácil Deus pegar alguém que enxerga Com as duas mãos boas Pra louvar Pra cantar Sabe o que Deus vai te dizendo? Eu escolhi você Porque tu tem diferencial Eu escolhi você Porque há um diferencial em você Eu quero terminar minha participação Eu quero terminar minha participação É nesse pequeno culto Pra te dizer Adore porque tu tem diferencial Glorifique porque tu tem diferencial Cante porque tu tem diferencial Olha Mas quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda me achar Faz pro pé de pecar Faz a dor em descer E a água subir E se ele soltar É que ele sempre resolve Cterrião Pega o homem sem Deus E derramar o chão É que o meu braço é capaz De parar o meu braço é chão E outro igual E outro igual Não há E outro igual Não há A prefeitura foi nunca A gente já tem aqui E outro igual Não há Se você puder Para o que é Jesus Com as suas coisas